Guarde o seu amor só para mim Pra noites de verão e céu azul Se lembre sempre que eu te amo Logo estarei voltando Guarde o seu amor só para mim Meu amor será só de você Mesmo estando tão longe daqui Eu não te esqueço um segundo Nossa casa é o nosso mundo E esse imenso amor não vai ter fim Guarde o seu amor, guarda esse amor Pra noites de verão e céu azul Estenda a rede na paranda Logo estarei voltando Guarde o seu amor só para mim Quanto tempo sem poder sentir As suas mãos e céu azul As suas mãos, seu corpo, seu calor Se lembre o seu amor e céu azul Se lembre sempre que eu te amo Um segundo E esse imenso amor e céu azul Só para você Só para você Estenda a rede na paranda Todo estarei voltando Guarde o seu amor Guarde o seu amor só para mim E esse imenso amor E esse imenso amor E esse imenso amor O que é isso?